Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui uma análise de um artigo científico que fala sobre o exercício supino. E vou discutir outras coisas importantes com vocês também ao longo desse vídeo. Então fica até o final que eu tenho certeza que esse vídeo vai contribuir bastante aí com o seu conhecimento. Já aproveita, deixa seu like e confere se você é inscrito aqui no canal, beleza? E depois fique à vontade para deixar seus comentários que eu respondo a todos vocês com muita alegria. O que eu vou mostrar aqui para vocês é o seguinte, é esse artigo científico aqui que fez o seguinte, uma análise sobre o efeito de cinco inclinações sobre a atividade eletromiográfica do peitoral maior, deltóide anterior e tríceps braquial durante o exercício de supino. É bastante comum a gente ter essa discussão, se o supino vai pegar mais peito, ele vai pegar mais tríceps ou mais deltóide, se o supino pode ser considerado como parte do trabalho realizado para tríceps e para deltóide também. Ou seja, uma discussão bem importante na literatura científica também. E esses autores fizeram uma comparação de cinco inclinações sobre a atividade eletromiográfica. Então é uma resposta eletromiográfica em relação a inclinações do supino, do exercício supino. Participaram do estudo 30 homens treinados há pelo menos um ano, então eram indivíduos experientes com exercício físico e que treinavam no mínimo três vezes por semana. Então não bastava apenas ter um ano de treinamento, tinha que ter uma frequência de três vezes por semana no mínimo em intensidade moderada a alta. Então não era aquele treino qualquer coisa, eram indivíduos que tinham uma frequência, uma consistência em relação à sua semana e que esses treinos tinham intensidades consideráveis. Aqui na tabela 1 você pode observar as características dos participantes. A idade, veja ali que é aproximadamente 23 anos a média de idade desses participantes, peso corporal ali perto dos 77 quilos, altura 1,80, índice de massa corpórea 23,8, então peso adequado segundo a Organização Mundial da Saúde. E eles fizeram aí a distância biacromial. O que isso significa? Que para ter exatamente a pegada correta do supino, é necessário que seja feita então uma distância correta. E cada indivíduo tem a sua distância, que corresponde a 150% da distância biacromial. O que significa isso? A gente pega aqui o acrômio direito e o acrômio esquerdo, isso se levar em consideração o bonequinho, ok? Faz a distância aqui, isso a gente utiliza um paquímetro ósseo, e depois coloca mais 50% em relação a essa distância. Aí o indivíduo vai empunhar a barra, ou seja, a distância é individual. E você pode ver aqui que o teste de 1RM que foi feito para todas as inclinações, conforme vai aumentando a inclinação, vai diminuindo a capacidade de realização de força. Ou seja, 1RM absoluto em quilogramas vai diminuindo conforme a angulação vai aumentando. É uma correlação inversa. As angulações analisadas foram 0, que é o supino plano, o supino horizontal, 15 graus, 30 graus, 45 graus e 60 graus. Eles analisaram, então, a atividade eletromiográfica do peitoral, também do deltóide e também do tríceps. Aqui nessa tela você pode observar, então, a distância biacromial, onde está o meu laser aqui no bonequinho, direito e esquerdo. Aqui é a distância biacromial dos dois acrômios, a distância entre os dois acrômios. Então, 50% a mais é a pegada de cada indivíduo. Os eletrodos foram colocados certinho, como você pode ver aqui no deltóide anterior, na parte superior do peito, na parte medial do peito, na parte inferior e no tríceps braquial. Então, seguiu todos os protocolos da eletromiografia para fazer a análise, ok? Bom, olha só. Cada participante fez um aquecimento com 20 repetições a 30% de uma repetição máxima na inclinação específica. Então, lembra, né? Lá na tela anterior, eu mostrei para vocês um RM de cada inclinação. Os participantes fizeram um aquecimento a 30% de um RM na inclinação específica. Então, quando foi zero grau, é 30% de zero grau. 15 graus, 30% de 15 graus e assim sucessivamente. Descansaram por cinco minutos. Os dados foram coletados nas inclinações 0, 15, 30, 45 e 60, ou seja, nas cinco inclinações propostas pelos autores. Os participantes executaram uma série de oito repetições a 60% de uma repetição máxima em uma velocidade de 4 segundos. Dois segundos concêntrica para subir a barra. Dois segundos excêntrica, controlando a descida da barra. Na fase excêntrica, a barra se aproximou a um centímetro do peitoral, um dedinho aproximadamente. Com os ombros abduzidos, há aproximadamente 45 graus em relação ao tronco, estendendo os cotovelos sem bloqueá-los na fase concêntrica. Coisas muito importantes aqui, tá, pessoal? O cotovelo fica na linha do peitoral. Ele forma um ângulo de 45 graus com o tronco, com o eixo longitudinal do corpo. E quando é feita a fase concêntrica do movimento, quando a barra é empurrada para cima, independentemente da angulação, não se bloqueia os cotovelos. Quase quando ele estende, volta a barra. Então, é um detalhezinho que faz toda a diferença, inclusive na parte técnica de execução do supino. As costas e a cabeça estiveram em contato com o banco durante todo o movimento e a barra se manteve na altura dos mamilos, em todas as inclinações. Isso é muito importante, porque conforme vai inclinando o banco, a tendência é do praticante também subir a barra em direção ao queixo, em direção ao nariz. É perigoso e ineficiente, tem que estar sempre na linha dos mamilos. Ou seja, formando praticamente um ângulo de 90 graus entre a barra e o tronco, independentemente da inclinação. Vamos para os resultados. Essa imagem aqui é muito show de bola, mas antes de eu explicá-la para você, já conferiu a sua inscrição? Já deixou o seu like? Então, antes de eu continuar aqui, faz isso. Faz isso até uma forma de agradecimento, para que eu possa continuar trazendo conteúdos como esses aqui para vocês no canal no YouTube. Tem esse círculo aqui na cor mais marrom, esse círculo aqui na cor mais amarelinha, esse triângulo invertido na cor vermelha, esse aqui na cor azul escura, e esse quadradinho aqui na cor azul celeste, podemos dizer assim, azul cor do céu. E cada uma dessas aqui representa uma porção. Porção superior do peitoral, medial do peitoral, inferior do peitoral, deltóide anterior e tríceps braquial. Vamos analisar, então, cada angulação, o que aconteceu com a estimulação dos músculos. Olha só, em zero grau, você percebe aqui que o tríceps braquial praticamente ficou de boas, e as outras porções tiveram uma ativação bem similar. Ou seja, todas as porções do peitoral, inclusive o deltóide anterior. O tríceps foi bem menos ativado. Na angulação de 15 graus, olha o que aconteceu. Um leve espaçamento aí, entre as porções do peitoral e também do deltóide anterior. Só que o deltóide anterior começa a ficar mais solicitado. Está vendo? Ou seja, ele começa a ser mais estimulado em virtude da angulação subir. Então, conforme o banco vai subindo, a angulação do supino vai aumentando, a estimulação do deltóide também vai aumentando, assim como a porção superior do peitoral. E vai diminuindo a porção inferior do peitoral. Na angulação de 30 graus, o que acontece? Olha só que interessante. Uma maior ativação do deltóide e do peitoral maior e a porção medial inferior e o tríceps praticamente se equivalem. Já na angulação de 45 graus, o que acontece, pessoal? Acontece o seguinte. O peitoral superior, que anteriormente foi muito ativado, começa a perder a sua ativação. E o deltóide começa a se destacar. E agora a gente tem a porção medial do peitoral sendo menos estimulada do que o tríceps. Olha que interessantíssimo isso aqui. E a porção inferior, bem lá embaixo. Agora, na angulação de 60 graus, o deltóide anterior se destaca abruptamente. O que é praticamente, já 60 graus, é praticamente um shoulder press. Mais um pouquinho ali, mais 20, 25 graus, já se torna um shoulder press, ou seja, um desenvolvimento com halteres. Moral da história, então, pessoal, se você quer uma maior ativação da porção superior do peitoral, você vai ficar aqui nessa angulação, em torno de 30 graus. E ainda podemos fazer outras considerações de acordo com a literatura científica e com esse estudo especificamente. Supino na posição horizontal promove homogeneidade na ativação do peitoral. Ou seja, as porções superior, medial e inferior são igualmente ativadas quando a gente pensa na atividade eletromiográfica. Para maior ativação da parte superior do peitoral, sugere-se uma inclinação em torno de 30 graus. O estudo foi feito com homens avançados e com intensidade em 60% de uma repetição máxima. Ou seja, nós não podemos fazer uma inferência para indivíduos destreinados, nem para mulheres, inclusive, porque foi feito com homens, e nem para outras intensidades. É importante deixar claro também aqui, pessoal, que a ativação muscular não é sinônimo de força e hipertrofia. Até porque a hipertrofia muscular esquelética é multifatorial, não envolve somente o treino, envolve alimentação, descanso, entre outros fatores. Lembre-se da importância do princípio da variabilidade. Por mais que, se você quiser uma ativação maior do peitoral superior, da porção superior do peitoral, sugere-se uma inclinação em torno de 30 graus, mas é importante você trabalhar não somente com barra, mas também com halteres, também nas polias, e outras estratégias que você possa promover um maior desenvolvimento do músculo peitoral, e assim como outros músculos que trabalham concomitantemente com o peitoral maior, como, por exemplo, o tríceps braquial e o deltóide anterior. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, e é claro, se você tiver dúvidas, deixe nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder e discutir com você aqui nos comentários. Combinado? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!